Música Mais solidariedade aqui na praça, mais uma vez E hoje, encerrando as atividades por enquanto aqui na praça da Thaís, nessa terça-feira Começou que dia? Começamos segunda-feira passada Graças a Deus, deu certo Os nomes já estão comigo no caderno Nós vamos entregar pra cada pessoa que veio O que realmente necessita, o que precisa, nós vamos estar entregando Vários cantores passaram por aqui, cantores da cidade, pra contribuir, né? Sim, vários, graças a Deus Agradeço o Grimaldo, que é pela segunda vez que está aqui conosco Veio com boa vontade Veio demonstrar nesse momento de tristeza pra nós, pra quem perdeu tudo Mas trazer um pouco da alegria e da sua contribuição pra cada um Graças a Deus, obrigada a todos que doaram E que se puder continuar doando, pode entrar em contato comigo Que nós vamos estar nessa luta Estamos com a Lan Grimaldo também, ele foi o dono da noite aqui na praça Onde fez seu show especial Pra contribuir também com essa solidariedade É uma maravilha cantar, principalmente pra ajudar quem precisa da Lan Grimaldo Com certeza até hoje, a gente está abraçando essa causa aí, juntamente com essa moçada aí, né? A gente me deu esforço, né? Pra estar colocada à disposição do evento aqui E sexta-feira foi sucesso total, né? Com a Lan Grimaldo aqui, então... Estamos aqui hoje outra vez, terça-feira e a noite de hoje promete, hein? E tá dando pra formar até uma dupla improvisada agora Quem sabe dá certo também, né? Você com o Yuri Menino, rapaz, Yuri, Yuri tem um talento imenso, tá? Nós temos um projeto aí, rapaz Vamos ver se a gente coloca ele em prática aí Porque o cara, o menino é bom, você entendeu? Corre sempre cheio, coração vazio Ou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido A dente da manhã já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Até você voltar Esse é o cantor Yuri, cantor sertanejo também Contribuindo aqui no Solidariedade, na praça Em prol das famílias aí que foram afetadas pelas enchentes Yuri, é bom cantar pra quem precisa, né? É, Del, é bom demais Nós estamos aqui com essa campanha Já há quase duas semanas, né? Aqui ajudando o próximo Vindo trazer uma música sertaneja Pra galera curtir um pouco Até pra distrair um pouco, né? Eu creio que Mãe Mansu já tá Particularmente tudo em cima Nós ajudamos bastante a galera aí Do Mãe Mansu Com roupas, alimentos E estamos aí nessa campanha Fazendo uma música boa Pra galera aí Extrair um pouco do acontecimento Que teve na cidade Nos dias anteriores É, eu tô vendo você cantar com o Alan Grimaldo Dá pra cantar até Até formar uma Uma dupla agora, né? É, rapaz Eu não pensava Que ficava bom assim não Mas ficou bom demais O Alan deu uma oportunidade Pra mim não é de hoje Já tive uns quatro shows com ele E o trem ficou bom Nós vamos tá conversando aí Nos dias seguintes Marcando shows Quem sabe Nós vamos tá Focando aí Os dois juntos, né? E o contato pra shows aí? Olha Pra me contratar É fácil, hein? Só ir no meu Instagram Yuri Souza É, Yuri Souza Cantor No Youtube tem meu canal Yuri Souza Cantor Oficial E meu contato Pra show 98426 9127 Luiz Antônio está aqui Ficou o tempo todo aqui na praça Todos os dias Valeu a pena Ana Luiz É, com certeza Valeu a pena Você vê a gente ter amizade Ter amigos Tem pra ajudar Agora nós temos aí Muitas arrecadações Temos também aí É, um show, né? Pra finalizar hoje Danny Boy Mais tarde Alan Grimaldo Juntamente com o Yuri É isso que é bom A gente fazer essa integração Da paz Do amor Do carinho Da confraternização Ajudando quem precisa Esse é o nosso lema Nós aqui O grupo de voluntários Por Manho Açú, né? Juntos por Manho Açú Nós pedimos esforços Pra realizar esse evento E amanhã nós vamos começar A nossa distribuição Então eu, Thaís Em nome da equipe Boa e graças a Deus Obrigada a todos Obrigada Adriano Obrigada a todos Eu também Temos hoje E amanhã nós vamos começar Que a mão E hoje Vem cá O que ainda É o nosso Eu vou Eu vou